No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado é o Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia a todos os nossos companheiros do interior, estou à disposição dos senhores. Na pauta do programa de hoje, a redução das tarifas de energia elétrica e também os programas sociais do governo no setor elétrico. O Ministro de Minas e Energia já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E quem já está na linha, Ministro Edson Lobão, é Rubens Gonçalves, da rádio 96FM de Palmas, no Tocantins. Olá Rubens, bom dia para você. Olá, bom dia Kátia, bom dia Ministro, prazer em participar do programa. Eu gostaria de saber do senhor, Ministro, com relação à nossa capacidade de produção do Tocantins, como o senhor sabe, o senhor conhece, aliás, é um estado vizinho ao senhor que é o Maranhão, a gente tem uma grande capacidade de produção, produzimos, consumimos, aliás, cerca de apenas 10% daquilo que produzimos. É bem verdade que o sistema é integrado, a gente não quer dizer que a gente consuma energia daqui. Mas, enfim, eu queria saber do senhor o seguinte, já que os chamados estados produtores do pré-sal querem receber mais rodo, por quê? Então, apesar da redução significativa aí pelo governo federal da energia elétrica, da tarifa de energia elétrica, por quê os estados que produzem mais não têm uma redução ainda maior? Aliás, essa é uma luta também de um deputado federal aqui do Tocantins, o deputado César Alô. Rubens, o estado de Tocantins é abençoado por um rio que também serve o Maranhão e é o Pará, que é o rio Tocantins. Diversas hidroelétricas foram ali construídas e, como você acentuou no começo, o sistema nosso é integrado e a energia é produzida aqui e consumida pelo país afora. É assim que é. Não há uma razão específica para a redução da energia nos estados produtores. Os estados produtores se beneficiam, desde logo, do ISS, que é cobrado durante a construção da hidroelétrica, de alguns rótulos, de algumas vantagens que municípios, ao lado do reservatório, acabam tendo esse benefício que é elevado. Essa é a forma de se contemplar, ainda mais os estados e os municípios onde a energia é gerada. Você tem outra pergunta, Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM de Palmas, no Tocantins. Sim, Kátia, eu queria saber, com relação agora aos gastos dos problemas sociais, que, como luz para todos, tarifa social deixarão de ser cobrados. Qual será o efeito disso? Ou seja, as políticas públicas, elas continuam mantidas, mas, nesse caso, não vai incidir em nada sobre as tarifas. Exatamente. A tarifa social é uma tarifa mais barata, cobrada pelo governo, para que as pessoas que menos podem não sofram tanto com o preço da energia. Anteriormente, essa tarifa era bancada por um dos tributos cobrados da própria conta de luz. É um encargo social que se cobrava para financiar a tarifa social do povo mais pobre. E também cobrava-se recursos para o Luiz para Todos. Hoje, isso não mais vai acontecer. A conta de luz de todos os brasileiros virá, está vindo já, sem essa cobrança. O Tesouro Nacional brasileiro vai bancar essa despesa. O programa social não será um suspenso, nenhum deles, porém, serão bancados pelo Tesouro Nacional e dão mais pela conta de luz. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, depois de Tocantins, vamos à Teresina, no Piauí. Vamos falar com a rádio Pioneira AM, de Teresina, onde está Gil Costa. Olá, Gil. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Edson Lobão. Bom dia, Gil. Ministro, eu não sei se vou fugir um pouco aí da pauta das discussões, mas algo de interesse tanto para o seu estado como também para o estado do Piauí, a questão dos leilões para a exploração do petróleo na bacia do rio Panaíba. Eu queria saber do senhor, inicialmente, como é que está isso, porque isso vai ser muito importante para o estado e, inclusive, também isso pode ser utilizado como uma fonte alternativa até de energia. Então, inicialmente, perguntaria o senhor como é que estão esses editais de exploração aqui no Piauí nessa questão do petróleo. Gil, a pergunta é muito boa. A bacia do Paraíba contempla não apenas o Piauí, mas também o Maranhão. O que ocorreu recentemente? Fizemos um certame da bacia do Paraíba e encontraram-se várias manifestações de gás do lado maranhense, nas proximidades de Capizal, Capizal, Presidente Dutra, Codó, naquela região. Ou, conforme uma manifestação tão grande de gás, foram instaladas algumas termoelétricas movidas, portanto, a gás naquele local, na beira do poço, que tem também uma linha de transmissão e uma substração de energia ali. Bom, até mesmo animado por isso e por todas as razões, nós estamos realizando agora, em maio, um novo leilão para mais de 200 blocos exploratórios do Brasil, entre os quais uma quantidade considerável na bacia do Paraíba, já então no Piauí e no Maranhão de novo. E eu espero que sejam leiluados esses blocos e que o resultado seja semelhante ao resultado da vez passada. Você tem outra pergunta, Gil Costa, da Rádio Pioneira M, do Piauí? Me desculpem, mas seriam quase duas. Perguntaria ainda ao ministro com relação à exploração de minérios em Paulistana, onde tem um minério de uma boa qualidade a nível internacional, inclusive. E perguntaria também ao ministro como é que ficaria mais ou menos a questão da redução de energia aqui, no caso do Nordeste, do Piauí, com essa redução da energia agora ocorrida? As manifestações de minério no Piauí são consideráveis também. Existem várias manchas com grande produtividade. Nós estamos concluindo o barco regulatório, o novo barco regulatório, com o novo Código Mineral Brasileiro, e o Piauí será um daqueles que terão, desde logo, liberadas as explorações em várias áreas, várias cidades do Estado, que ali se encontram muitos minérios, sobretudo dentro de ferro. Quanto à redução da conta de luz, eu quero dizer não apenas a vocês, Gil, ao povo do Piauí, mas a todo o Brasil que está nos ouvindo, que a redução veio para valer. É um ato revolucionário deste governo, porque importou em muita coragem para fazer o que foi feito. É uma atitude inédita no Brasil e eu acho que até também no mundo. Como se sabe, de um modo geral, os preços de tudo se elevam. Se elevam mais, se elevam menos. O que se fez aqui foi reduzir os custos da energia para todo o povo brasileiro, para a indústria, para o comércio e para as residências todas. Em média, 20%. E não foi uma redução feita por um mês, por dois meses, e sim para o resto da vida. Ela está sendo incorporada ao sistema de produção de energia e de fornecimento de energia elétrica. Um desconto médio de 20%. Para algumas residências, a partir de 18%. Chegando a 32% para a indústria brasileira. E quero dizer mais, quando você desconta 32% da energia, da indústria, nós estamos com isso, barateando também os produtos que são ali fabricados para o povo e para a exportação. Obrigada, Gil Costa, da Rádio Pioneira M, de Teresina, no Piauí, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa hoje recebe o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ministro, vamos agora a Belém do Pará, conversar com a rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Edson Lobão. Bom dia, Dr. Nós sabemos que o Pará é uma geradora de energia, através das suas usinas aqui no Pará. Vai chegar lá também a usina da Belo Monte também, que vai gerar energia para todo o Brasil. Sabemos que o Pará, em Belém, praticamente, é uma cidade escura. E percebemos que, com a redução da tarifa de energia, será que vai deixar de fazer, invertir em novas luminárias, novos portos de energia na capital, que está exatamente na descura? Ministro, bom dia. Bom dia. Olha, a iluminação municipal é feita às dispensas do consumidor, que ele recolhe o Ataxã, que vai para a companhia elétrica, que repassa a prefeitura municipal. Então, chama-se iluminação pública. Essa iluminação é bancada, portanto, já na conta de luz dos consumidores. Ela tem que ser bem feita, e ela é bem feita em quase todo o país. Se há algum município em que ela é precária, é uma questão de reclamar com a distribuidora e com a prefeitura local. E se isso não resolver nada, é uma reclamação a ANEL, que fiscaliza todo o processo. Você tem outra pergunta, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM? Sim, em relação, já que os programas sociais como a Luz para Todos e Tarifa Social deixarão de ser pagos pelos consumidores e passarão a ser equitados pela União, existe também alguns, aqui no Pará, alguns indígenas que têm aí a sua comunidade indígena, eles também vão estar bem, também, eles também terão esse direito também de se custar pela União, essas energias às comunidades indígenas, ministro? Sim, Antônio Carlos, as comunidades indígenas já estão recebendo o Luz para Todos. Dirá você, mas eu sei de uma comunidade indígena que ainda não recebeu. Sim, seguramente existem várias que ainda não receberam, mas todas vão receber. Assim como os quilombolas e todos os brasileiros do interior que não conheciam a energia elétrica estão sendo paulatinamente atendidos pelo Luz para Todos. Nós já colocamos a energia elétrica nas residências de 15 milhões de brasileiros. E, na verdade, o programa, o projeto, era para 10 milhões de brasileiros. Já chegamos a 15 milhões de brasileiros. Somente no governo Dilma, o projeto contemplava cerca de 700 mil ligações, o que significa mais ou menos 3 bilhões e meio de brasileiros. E nós já cumprimos a metade dessas 700 mil ligações em dois anos. Obrigada, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E, de lá de Belém, ministro, vamos a São Paulo, capital, falar com a Rádio Estadão, ESPN, lá de São Paulo, onde está Lucas Lagata. Olá, Lucas, bom dia. Bom dia, bom dia ao ministro Edson Lobão. Bom dia, Lucas. Bom dia. Ministro, gostaria de saber se ainda há espaço para ampliar ainda mais a redução na tarifa de energia elétrica no Brasil. Anualmente, realiza-se uma remodelagem nas contas que é feita por um cálculo da ANEL, que se chama revisão tarifária, uma vez por ano. Essas revisões, às vezes, são para mais, mas, em alguns momentos, são para menos. O que se fez agora, nesse ato de coragem, que eu inferi há pouco na presidente da República, Dilma, foi uma redução considerável. E todas as contas de energia deste mês já chegaram com a redução. Nós não temos tido nenhuma reclamação de alguém que tenha recebido a sua conta sem a redução. E uma redução grande, de, no mínimo, 18% na conta residencial. Em alguns estados, essa redução foi para mais. Chegou a 19%, em alguns poucos lugares, a 22%, 23%. Agora, a conta industrial chega a 32% de redução. Você tem outra pergunta, Lucas Lagata, da Rádio Estadão, de São Paulo? Eu tenho, sim. Gostaria de saber se o governo tem a intenção de construir novas usinas hidrelétricas, se há este plano, ou se planeja investir em outros meios para conseguir energia. Lucas, o nosso sistema é hidrotérmico, que contempla, basicamente, a existência de hidrelétricas. Nós temos cerca de 80%, 75%, 80% de toda a nossa energia elétrica provinda do sistema hídrico. Nós vamos continuar construindo, estamos, neste momento, construindo várias hidrelétricas. Porque é uma energia renovável, limpa e mais barata para o povo. Portanto, nós vamos perseverar nesta luta. Mais e mais, temos dificuldades muito grandes com as questões ambientais, as questões indígenas. Mas devo dizer que até as questões ambientais já estão sendo removidas e mais facilitadas. Obrigada, Lucas Lagata, da Rádio Estadão, de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartório e estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Juiz de Fora, Minas Gerais, falar com a Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, onde está Désia Souza. Bom dia, Désia. Um bom dia para você, bom dia ao ministro, é um prazer participar desse quadro. Eu gostaria de perguntar para o ministro o seguinte, os estados que não aderiram à questão da redução da tarifa de energia elétrica, a população desse estado, ela pode ficar prejudicada de alguma forma em termos de percentuais de redução da tarifa? A população não perderá absolutamente nada daquilo que foi destinado a todos os brasileiros. Nos estados em que as companhias geradoras de energia ou transmissoras não aderiram ao programa do governo federal, o governo federal resolveu bancá-las. Então, não haverá prejuízo nenhum destas populações. Désia Souza, da Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, você quer fazer outra pergunta para o ministro Edson Lobão? Não, é somente isso. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada por nos permitir participar desse quadro. Obrigada, Désia. Obrigada, Désia Souza, da Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que participou com a gente do Bom Dia, Ministro. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, já tocando nesse assunto do desconto da tarifa, quem recebeu a conta de luz e, por acaso, não encontrou o desconto, o que tem que fazer? Eu não encontrei ninguém que não tenha tido o desconto efetivado dessa conta, mas, eventualmente, por um acidente, pode ser que isso ocorra em algum momento, ou agora, ou no mês seguinte. Nesta hipótese, o correntista, a residência, tem todo o direito de reclamar com a distribuidora, mostrando que a sua conta não sofreu a redução e, se isso não resolver, pode reclamar com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela tomará providências imediatamente. Então, e assim, olhando a conta, qual é o caminho que o cidadão tem que percorrer para localizar esse desconto na conta? Basta ver, comparar a sua conta do mês atual com o mês anterior. E todas já vieram com o desconto correspondente agora em fevereiro, há cerca de 24 dias, porque o desconto começou no dia 24 de janeiro passado. Então, já vem com o desconto de 24 dias. No próximo mês, o desconto será correspondente a um mês inteiro, 30 dias. Os 30 dias. Obrigada, ministro. Ministro, vamos agora a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio São Francisco AM de Caxias do Sul. José Teodoro, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Bem, a minha pergunta é o seguinte. Com a baixa da tarifa da Luz e também com os programas do governo, como Luz para Todos e Outros, a gente sabe que para isso precisa de recursos o governo abrir mão de arrecadação. Ministro, como é que o governo vai suportar tudo isso? Até quando o governo vai aguentar esses custos em função desses programas, desses benefícios? Teodoro, deixa eu justificar. A tarifa social e o Luz para Todos, isso tem um custo que não é exorbitante para as finanças e a economia do Brasil. É preciso não esquecer que o Brasil é hoje a sexta maior economia do mundo. É uma potência econômica, graças a Deus e graças aos esforços de todos os brasileiros que construíram este país gigantesco. O governo entendeu que já é hora e nós estávamos atrasados de distribuir um pouco dessa riqueza nacional com os mais pobres. Daí a tarifa social, daí o Luz para Todos, que o governo vai bancar com o recurso do Tesouro Nacional. Agora, a redução na conta de Luz de todos os brasileiros, esta foi obtida através de um esquema que nós montamos, segundo a qual os concessionários concordaram em abrir mão de seus lucros extraordinários, em razão do fato de que as geradoras e as transmissoras já estão amortizadas. Então, o vencimento dessas concessões, que se daria a partir de 2015, foi antecipado para agora e prorrogado por 30 anos para que esses concessionários abrem-se mão desses lucros e passassem daqui para frente a ter um lucro menor e transferindo esses recursos para a redução da conta de luz. Naquilo que não foi, que precisava de ser completado, o Tesouro Nacional compareceu. Mas uma vez só, daqui para frente, o sistema funcionar automaticamente. José Teodoro, da Rádio São Francisco AM, de Caxias do Sul, você tem outra pergunta? Uma outra pergunta é essa questão da energia elétrica para tudo brasileiro. O governo tem, assim, uma pesquisa, alguns dados de quanto por cento da população brasileira ainda não tem esse benefício da energia elétrica? Teodoro, essa é uma boa pergunta. O presidente Lula mandou que o IBGE fizesse um levantamento no Brasil inteiro para saber quantos brasileiros e onde eles se encontravam não possuíam luz em casa, energia elétrica em casa. Veio o resultado. E no mundo redondo, 10 milhões de pessoas, 10 milhões de brasileiros, não conhecem a energia elétrica do Brasil. Pois bem, o programa foi feito para 10 milhões de brasileiros atender esses 10 milhões que haviam sido localizados. E deveria durar até o final do primeiro governo Lula. Chegou-se ao final do governo, verificando-se que os 10 milhões tinham sido atendidos, porém, surgiram muitos outros também. Ao longo dos anos, eles vão aparecendo. Como? Para nossa surpresa, por exemplo, voltaram das grandes cidades para os povoados de origem, cerca de um milhão de pessoas. O que é muito bom, porque desincha as grandes cidades da concentração popular. Além disso, pessoas que vão nascendo, vão crescendo, vão se casando, constituindo novas famílias, novas necessidades. O fato é que já atendemos 15 milhões e ainda existe um número grande de brasileiros por atender. Obrigada, José Teodoro, da Rádio São Francisco AM, de Caxias do Sul, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Edson Lobão, lá do Sul, vamos aqui a Goiás, Goiânia, falar com a Rádio Difusora 640 AM, de Goiânia, onde está Edson Rodrio. Olá, Edson. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Bom, os brasileiros vivem grande expectativa, tarifa de energia com redução e estamos também, ministro, na expectativa da implantação do projeto das tarifas diferenciadas. Teremos horários com tarifas distintas, horário de pico, tarifa um pouco mais elevada, tarifa intermediária, também com custo acima do normal e a tarifa convencional. Autoridades no assunto afirmam que esse sistema, ministro, tem a solução para evitar a sobrecarga e, consequentemente, os apagões. A implantação desse projeto, ministro, não está assim um pouco de forma lenta, já que temos pressa em resolver um problema específico? Não está lenta. Nós estamos fazendo com segurança. A segurança, muitas vezes, exige uma certa meditação, correção de rumos e eficácia da fórmula apresentada e executada. Nós estamos trabalhando dia e noite na elaboração desses projetos todos e na execução deles. O que nós queremos é segurança, para não ter que voltar atrás depois daquilo que se fez. Obrigada. Ou melhor, Edson Rodrigo, você tem outra pergunta? Gostaria de perguntar ao ministro o seguinte. Um ex-funcionário da Companhia de Energia Elétrica, lá do Paraná, Coppel, o senhor José Luizardo, ele criou um sistema, ministro, que já está sendo divulgado aí no país inteiro e o sistema dele garante ao consumidor um banho quente durante o horário de pico, com chuveiro, que é o vilão desse período, chuveiro desligado, e a energia utilizada é da tarifa convencional. O projeto está sendo divulgado já no país, em alguns estados, e, segundo ele, o custo, ministro, é de apenas 10% do que está sendo utilizado nas moradias do projeto Minha Casa Minha Vida. E ele quer doar isso tudo ao governo. O senhor conhece esse projeto? E se é possível que o governo tome frente nisso, já que o grande objetivo é disciplinar o consumidor e evitar o desperdício para economizar a energia elétrica? Por exemplo, o senhor tocou numa palavra-chave, evitar os desperdícios. Essa é uma das nossas recomendações permanentes. Nós temos que utilizar este bem, que é de todos, é para todos, é gerador de conforto, de bem-estar e de riqueza, mas fazê-lo morir geradamente, com cuidados, para evitar os desperdícios. Obrigada, então, a Edson Rodrio, da Rádio Difusora AM, de Goiânia, pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. E agora, ministro, vamos a São Luís do Maranhão, seu estado, falar com a Rádio Mirante de São Luís, onde está Roberto Fernandes. Olá, Roberto, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Edson Lobão. Não poderia, ministro, nos fazer outra pergunta ao senhor, que não a respeito da refinaria. Afinal de contas, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, o debate nos últimos dias tem sido esse. anunciando que a refinaria chegou ao fim, com demissão de trabalhadores, e que esse projeto não passou, na verdade, de um engodo, de um golpe político eleitoral. O que o senhor diria a respeito? Esse projeto acabou? Roberto Fernandes, esse projeto foi anunciado aí por mim, que sou ministro de Estado, pela Petrobras, através de sua diretoria, pelo presidente Lula, pela presidente Dilma. O projeto dessa atua não pode acabar. Além do mais, ele é uma necessidade para o país. Nós estamos importando hoje gasolina e dízio em grande quantidade, não que não tenhamos petróleo, mas porque não temos refinarias. Nós precisamos não apenas da refinaria do Maranhão, mas também da refinaria de Pernambuco, daqui a pouco a do Ceará e assim por diante, para atender nossas necessidades internas. O que houve até agora foi que ela é construída por etapas. Duas etapas já foram cumpridas. A terceira está se completando, que é a da terra plenagem, da refinaria. Além disso, há uma certa dificuldade financeira da Petrobras. Neste momento, eu recomendei a presidente da Petrobras, a doutora Gassas, que fosse a China completar uma negociação com uma grande empresa chinesa estatal para que venha se associar à refinaria do Maranhão e completá-la com o seu recurso também. E isso está sendo feito exatamente neste momento. Eu tive os primeiros encontros com a grande empresa e pedi a graça que fosse lá. Então, você verifica que o governo toma as suas providências. Não há nenhuma intenção de paralisar nem esta refinaria, nem a do Rio de Janeiro, nem a de Pernambuco. Você tem outra pergunta, Roberto Fernandes, da Rádio Mirante, de São Luís, no Maranhão. Eu perguntaria sobre, talvez, o programa mais importante criado nos estudantes, que é o programa Luz para Todos. Indiscutivelmente, o programa permitiu o acesso à energia de muitos brasileiros que estavam fora dela. Mas a gente aqui no site ainda percebe que tem uma parcela da população que ainda não tem energia elétrica, principalmente nas áreas de difícil acesso. O programa continua e chegará a essa parcela da população, ministro? Roberto Fernandes, nenhum estado do Brasil recebeu proporcionalmente tanto Luz para Todos quanto o Maranhão. Já atendemos a um milhão e meio de baranhenses. Ora, isso não é brincadeira. Acontece que, a exemplo de outros estados, existem comunidades muito distantes que ainda não foram contempladas. Além disso, é grande o número de ilhas, de áreas isoladas, cujo acesso é muito difícil. Nós estamos fazendo um programa para atender a ilhas com energia solar, energia eólica e assim por diante. Mas é uma experiência, por enquanto. O fato é que o Luz para Todos vai chegar a todas as comunidades. Obrigada, Roberto Fernandes, da Rádio Mirante de São Luís, no Maranhão, pela participação no Bom Dia, Ministro. De lá, vamos ao Rio de Janeiro, ministro Edson Lobão, falar com a Rádio Escola 101, 100,9 FM. A Dilson Flávio, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Flávio. A minha primeira pergunta seria a seguinte. Senhor ministro, no ano passado, houve especulação sobre racionamento de energia elétrica. E este ano, tem como o governo garantir que não haverá racionamento? Adilson, isso é uma parte que eu gostaria de esquecer. Essas notícias de racionamento, elas não são novas, mas elas são absolutamente prejudiciais. Quando eu assumi o ministério, em 2008, dizia-se a mesma coisa. Daí por diante, duas ou três vezes, também falou-se nisso. Houve racionamento? Não. O racionamento que houve no Brasil está muito distante. Foi em 2001, 2002. Nós tivemos, de fato, o racionamento ali, da ordem de 20%, por conta, sobretudo, da inexistência das termoelétricas que hoje possuímos e em razão de não estar o sistema de transmissão de energia elétrica interligado. Hoje, nós temos um parque térmico considerável que fica o ano inteiro paralisado, aguardando uma necessidade, um momento de emergência. No instante em que há esta necessidade, nós despachamos as térmicas para socorrer o sistema hídrico. Por outro lado, fizemos uma interligação completa de transmissão de energia. Nós temos 106 mil quilômetros de linhas de transmissão, coisa que poucos países do mundo possuem. Faltou energia do Rio Grande do Sul, ela pode ir do extremo norte do país para atender o Rio Grande do Sul e assim por diante. Portanto, não haverá racionamento nem este ano e nem adiante. Adilson Flávio, da Rádio Escola do Rio de Janeiro. Você quer fazer outra pergunta para o ministro? Sim. Senhor ministro, poderíamos explicar o que significa o projeto em nova energia? Nós estamos diversificando a nossa matriz energética. Nós temos energia hídrica, temos térmicas a carvão, temos térmicas a diesel, a óleo, temos energia nuclear e estamos ingressando a biomassa, que é a energia feita sobretudo de bagaço de cana, eólica, solar, são as energias novas que nós estamos explorando e vamos ver onde vamos chegar. A energia eólica, nenhum país do mundo avança hoje tanto quanto o Brasil proporcionalmente. Obrigada, Adilson Flávio, pela participação. Ele que é da Rádio Escola 100,9 FM do Rio de Janeiro. Lembrando que o nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, é o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ministro, vamos agora falar com a Rádio Nacional aqui de Brasília, onde está Walter Lima. Olá, Walter. Bom dia. Walter Lima. Daqui a pouco, a gente tenta, então, o contato com o Walter Lima da Rádio Nacional aqui de Brasília. E, ministro, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para os que chegou para a gente, de ouvintes, perguntando por que a CEMIG de Minas Gerais se recusou a aderir ao programa de redução do preço de energia. Isso vai prejudicar o povo mineiro? Não. Como é o sistema? O sistema de concessão é o seguinte. A concessão é do Estado brasileiro. Ele, frequentemente, faz os seus leilões e os empresários concorrem, ganham e exploram aquele sistema durante tantos anos. Bom, ao final de 50 anos de exploração, às vezes, 30 anos de exploração, esses ativos estão totalmente pagos, remunerados, amortizados. Eles têm que retornar à União Federal que, novamente, os leilou. O que aconteceu com a CEMIG? A CEMIG entendeu que não queria participar do programa estabelecido pelo governo. Também não era obrigada. O que vai acontecer com a CEMIG? Todo esse patrimônio, quando se venceram as concessões, daqui a dois, três anos, retornará à União Federal que vai leiluá-los de novo e receber por conta disso. Então, nenhum correntista de milagreira da CEMIG vai ser prejudicado. Quem vai sofrer algum prejuízo é a própria CEMIG. Tá certo. Ministro, agora sim está na linha Walter Lima da Rádio Nacional aqui de Brasília. Bom dia, Walter. Está nos ouvindo? Olá, Cátia. Bom dia para você. Bom dia também ao ministro Edson Lopão. A minha pergunta, ministro, está relacionada com a redução na conta de consumo de energia elétrica. Quer dizer, essa redução na conta será por tempo indeterminado ou terá um prazo de validade, ministro? Walter, você faz uma pergunta também muito interessante. A redução é para o resto da vida. É uma alteração estrutural que se fez, não é conjuntural. Não é para atender uma emergência, não é por um mês, nem por dois. O desconto médio de 20% se dará na conta de luz de todos os brasileiros para o resto da vida. O que não quer dizer que essa conta não aumente 1%, 2%, 5% a cada ano, mas os 20% já foram reduzidos e reduzidos eles ficarão para o resto da vida. Valter Lima, da Rádio Nacional aqui de Brasília, você tem outra pergunta para o ministro Edson Lobão? Vamos lá. Quer dizer, o Brasil de tamanho continental, ministro Edson Lobão, está realmente crescendo e crescendo muito e daí a exigência da oferta de mais energia para o Brasil poder continuar crescendo. O que vem sendo feito de concreto nesse sentido, ministro Edson Lobão? Nós temos um planejamento de longo prazo, de médio prazo, que contempla esse crescimento dentro das nossas necessidades. Este ano, a geração de energia elétrica vai se elevar em 8.500 megawatts de energia. Nos próximos quatro anos, nós vamos produzir 42 mil megawatts de energia. Nos próximos 15 anos, e aí eu chamo a atenção de todos os brasileiros, nós temos hoje 120 mil megawatts de energia. Nos próximos 15 anos, nós teremos que ter 240 mil. Ou seja, dobrar tudo o que nós temos hoje em 15 anos. Obrigada, Walter Lima, pela participação com a gente. Ele que é da Rádio Nacional aqui de Brasília e que faz parte dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Edson Lobão, vamos agora a Cascavel, no Paraná, conversar com a Rádio Integração AM de Cascavel, onde está Jefferson Miranda. Olá, Jefferson, bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, ministro. Obrigado por mais uma vez estar à disposição para a participação aqui do interior do Paraná. Ministro, a gente sabe que esta redução nas tarifas de energia elétrica vai beneficiar, sobretudo, a população de modo geral com redução da inflação e principalmente com o bolso do trabalhador. Mas para que o programa atinja a sua meta maior, atinja os seus números maiores de benefícios, quanto tempo levará efetivamente para que toda a população possa se beneficiar deste novo sistema de tarifa reduzida? Jefferson, a população inteira já se beneficiou. A sua conta, Jefferson, a sua casa, deste mês, já vem reduzida com cerca de 18%. Um pouquinho menos porque foram 24 dias apenas e não 30 dias. No próximo mês virá, sim, a conta com 30 dias. O fato é que todos já se beneficiaram. Se há algum brasileiro que por erro ou equívoco não teve a sua conta reduzida em cerca de 18% da residência, pode reclamar à sua distribuidora ou à Agência Nacional de energia elétrica. Jefferson Miranda da Rádio Integração AM de Cascavel, no Paraná. Você quer fazer outra pergunta? Existe uma especulação em relação a esta redução de que o Tesouro bancaria esta redução das tarifas de energia e, de certa forma, a redução para o consumidor, para a população, seria onerada pelo governo e deduzida de outros impostos. Existe? É desta forma que acontece ou não? Isso já vem de um planejamento alternativo e não envolve esta situação, ministro? Não é procedente de informação. O governo está bancando uma parcela pelo fato de a Copel aí do Paraná, a Semig em Minas e uma empresa em São Paulo não ter aderido a essa redução. O governo teve que bancar por elas, companhias, este valor. Mas isso foi feito uma vez só e daqui para a frente entra tudo da normalidade. Obrigada, Jefferson Miranda, da Rádio Integração AM de Cascavel, no Paraná, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre um relatório do IBGE que mostra que a redução do preço da energia já está pressionando a inflação para baixo. De que maneira essa redução vai contribuir para reduzir o custo de vida do cidadão, ministro? Eu vi uma estatística do IBGE recente em que demonstrava que cinco produtos contribuíram para a redução da inflação. O primeiro deles era a redução da conta de luz. Então, verifica-se o quanto a conta de luz está penetrando positivamente no orçamento e nas receitas das famílias brasileiras. ministro, vamos agora falar com a rádio Nativa FM de Imperatriz no Maranhão. Mais uma vez o Maranhão participando com a gente lá de Imperatriz onde está Arimatéa Júnior. Olá Arimatéa, bom dia. Bom dia companheira, bom dia senhor ministro, bom dia aos senhores ouvintes. O que eu falo aqui da grande Imperatriz ao nobre ministro nosso conterrário de passagem é que o atual acessamento alguns ainda reclamar conforme as lideranças políticas da falta de energia elétrica no interior de alguns municípios da terra do senhor ministro. Sabendo-se do esforço mais as sobranças são muitas. Outra situação que tem que dispor ao senhor ministro é quanto a energia elétrica que segundo as informações é uma das mais caras do Brasil no caso a energia potestida vira a companhia energética do Maranhão a toda semana. Senhor ministro, com a palavra muito obrigado por atender também esse questionamento. Bom dia, ministro. Alemão, até nós temos consciência de que alguns poucos povoados do interior do Maranhão não receberam ainda o luz para todos. Os municípios todos têm energia. O luz para todos é que não chegou ainda alguns poucos pouquíssimos povoados do interior do estado do Maranhão como não chegou em outros estados. Mas está chegando paulatinamente a todos a energia vai chegar. Eu ainda pouco dei uma informação ao Arimatéia segundo a qual o estado do Maranhão é o que proporcionalmente mais recebeu no preço para todos no Brasil. Então, você vê que nós estamos trabalhando intensamente para fazer com que todos tenham acesso a esse benefício. Você tem outra pergunta, Arimatéia Júnior, da Rádio Imperatriz do Maranhão, a Rádio Nativa FM de Imperatriz. É o nosso outro questionamento ao nobre ministro Cotterrâneo é quanto ao preço, ao valor da energia elétrica cobrada do estado do Maranhão pela companhia energética do nosso estado, a dona Semara. É dito como uma das mais caras do Brasil, se não me engano, a terceira energia mais cara do nosso país. Arimatéia, a mais barata é Brasília. Por quê? Porque Brasília é uma cidade, é um estado de estado, concentrada, as despesas de distribuição da energia são muito menores. Nos estados grandes, como é o caso do Maranhão, em que a distribuição da energia passa por enormes distâncias, com postes, com fios, com trabalhadores, com estados que não existem, com tudo isso, você vai encarecendo um pouco a energia. Em cada estado há um preço diferente, não é um preço só para o Brasil inteiro, ele é mais barato para os lugares em que a facilidade é maior. É um pouco mais caro, não exageradamente mais caro, um pouco mais caro para os estados em que as dificuldades são maiores. Mas tudo isso vai se resolvendo ao longo dos tempos. Obrigada, Arimatéia Júnior, da rádio Nativa FM, de Imperatriz do Maranhão, pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. Quem é o nosso convidado hoje é o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.ebccervicos.com.br. Agora mudou, é www.ebccervicos.com.br. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar também para o senhor por que a indústria teve uma redução maior do que foi a redução para o consumidor residencial? O consumidor residencial recebe energia em baixa tensão, um fio ligado em cada residência. O consumidor industrial, ele recebe alta tensão e ele consome grandes quantidades de energia. portanto, é razoável que para aqueles cuja despesa é menor, é o caso do industrial, que o custo seja também menor. Mas, esse benefício não se circunscreve a ele, industrial. Ele acaba sendo também passado à população na medida em que os produtos ali fabricados ficam mais baratos para a população. Portanto, o benefício é generalizado. com isso, você gera mais riqueza e mais empregos para o povo. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre as novas descobertas do pré-sal. Essa semana, inclusive, a gente já até anunciou a descoberta na Bacia de Santos. E aí, a gente começa a questionar a qualificação profissional dos brasileiros para essa área de petróleo e gás. As pessoas agora vão ter que assumir novas vagas que estão surgindo nessa nova área, não é isso? Nenhuma companhia internacional tem a experiência e a competência, eu até diria, da Petrobras para explorar petróleo em águas profundas, no mar com águas profundas. O pré-sal é uma riqueza imensa que pertence a todos os brasileiros. Nós estamos fazendo o primeiro leilão do pré-sal agora no mês de novembro. A partir daí, não apenas a Petrobras, mas as outras petroleiras que se dispuserem irão explorar esse petróleo, essa riqueza, que é muito grande em benefício do Brasil e em benefício dos brasileiros. E essa qualificação entraria, então, aí? Vão abrir novos concursos? Existe a previsão? A Petrobras tem o maior centro de pesquisas do mundo que está no Rio de Janeiro. Os funcionários são altamente qualificados e ela está frequentemente, não diria renovando, mas ampliando seus quadros técnicos para que, com eles, ela possa prosseguir servindo o Brasil e explorando o petróleo que nós necessitamos. E a Petrobras estará em todos os blocos exploratórios do pré-sal. Essas descobertas a que você se refere foram feitas recentemente, mas quase que todo mês a Petrobras descobre petróleo em algum lugar do Brasil. Desta vez foi na margem de campos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori e estamos hoje com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ministro, chega mais uma pergunta para o senhor. A redução de tarifa pode aumentar o consumo? O que o governo pode fazer para evitar o desperdício? Nós temos uma campanha contra o desperdício, campanha pública e nós convidamos, convocamos todos os brasileiros a que não desperdice a energia. Eu não estou pedindo a ninguém para fazer racionamento, até porque eu mesmo não faço na minha casa. Eu faço uma utilização racional. Eu estou no meu escritório de trabalho no meu gabinete, no ministério, quando eu saio do meu gabinete, eu apago as luzes do meu gabinete. Eu estou na minha casa, no meu banheiro, fazendo a barba, quando eu sair lá, eu apago a luz do meu banheiro. Não vou deixar a luz acesa desnecessariamente, porque aí eu próprio estarei pagando energia desnecessariamente. Mas, isto não significa falta de energia nem racionamento. nós temos energia para fornecer com segurança a todo o povo brasileiro e todas as suas necessidades. Repito, o convite que eu faço é por economia racional e não porque não existe energia. Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, nós temos mais uma pergunta. O governo vai retomar o leilão das térmicas esse ano? É provável. Nós temos térmicas de reservas só aquelas que ficam no estoque sem funcionar, desativadas para um momento de eventual necessidade. Por exemplo, este ano, que começou o ano com poucas chuvas, os reservatórios das elétricas não estavam cheios completamente, nós despachamos as térmicas que havia. Elas funcionam como uma espécie de reserva estratégica, porque a energia realmente cara é a energia que não existe. Nós temos que ter garantia de fornecimento de energia para o povo. Agora, há pouco o senhor falou sobre o Luz para Todos e a gente tem informação de que a ONU resolveu adotar esse programa, o Luz para Todos, como um modelo para outros países, né, ministro? Como é que vai ser essa cooperação? É muito interessante. A ONU estudou o programa brasileiro e chegou à conclusão que se tratava de um modelo extraordinário. Fez o levantamento no mundo inteiro para saber quantas são as pessoas que no mundo inteiro ainda não têm energia em casa. Surpreendentemente, apareceu um número imenso, cerca de um bilhão e quatrocentos, milhões de humanos não têm energia em casa. Espalhado pela África, pela Ásia, pela América Central, pela América Central, pelo mundo inteiro. O secretário-geral da ONU convidou, então, a mim, como ministro do governo brasileiro, ministro de energia do governo brasileiro, para que trabalhasse junto à ONU como consultor especial da própria ONU e do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, auxiliando na elaboração de um grande projeto para que o Luz para Todos do Brasil seja um modelo aplicado no mundo inteiro para resolver esse problema da humanidade. E nós estamos trabalhando, eu vou frequentemente a Nova Iorque, me encontrar com os dirigentes da ONU para a execução desse projeto. Eu não sou o único que foi convidado. Alguns poucos países receberam convites semelhantes. O fato é que nós estamos trabalhando nesse grande projeto de interesse da humanidade. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Continental AM de Serrinha, lá na Bahia, onde está Clériston Silva. Bom dia, Clériston. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. A nossa pergunta aqui da Rádio Continental de Serrinha é o seguinte, ministro, bom, o governo já anunciou aí a redução nas contas de energia e anunciou também que gastos com programas sociais como o Luz para Todos e a Tarifa Social deixarão de ser pagos pelos consumidores e passarão a ser custeados pela União. A minha pergunta é a seguinte, como é que o governo vai administrar ou vai compensar essa, porque naturalmente reduz a conta de energia. Alguns programas sociais deixarão de ser custeados pelo consumidor. Vai diminuir a arrecadação? como é que o governo vai compensar para diminuir essa queda aí? O governo está no processo de racionalização dos seus gastos públicos. Deixará de gastar em algum setor para investir nesse setor social importantíssimo, cumprindo essa tarefa. Agora, diante da riqueza atual do Brasil, o Brasil, eu ainda pouco dizia, é a sexta economia do mundo, esses gastos sociais não são letais para o Tesouro Nacional. Isso é uma contribuição que o governo dá àqueles que mais precisam. Você tem outra pergunta, Clériston Silva, da Rádio Continental AM de Serrinha? Obrigado pela participação. Nós é que agradecemos a sua participação. Obrigado, Clériston. E agradecemos a todas as emissoras que participaram com a gente do Bom Dia, Ministro. E o meu muito obrigado mais uma vez, ministro, pela sua participação com a gente nessa viagem pelo Brasil. Eu agradeço a você também, Kátia. Agradeço a todos os ouvintes dos municípios, dos estados que nos ouviram, a todos aqueles que compreendem a mensagem que estamos transmitindo hoje a eles e a todos as minhas saudações. Obrigada, ministro Edson Lobão. E mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras e até o próximo programa.